Na loja Cours Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Cours Calçados para toda a família. Todos têm que vir visitar a novíssima loja, o Chalé da Moda. Aqui na Avenida Cis Brasil, bem em frente ao Posto Free Oil, para quem vai em direção ao centro, o Chalé da Moda agora está por aqui, com as tendências do verão. E a principal tendência, a gente já mostra a partir de agora, é justamente nas Bermudas. Viraram sucesso, principalmente pelo Instagram, principalmente com o Neymar e com o nosso surfista Bruno Medina. E hoje a gente vai fazer um programa especial aqui dentro da loja, mostrando absolutamente todas as novidades que a Chalé da Moda está proporcionando. Gabriel Medina já colocou certa feita uma Bermudinha como essa, o Neymar também. E agora você, Tapense, morador da região também pode fazer. Vamos circular aqui pela loja para mostrar o que está acontecendo. Opa, tem até uma pessoa aqui vendo umas Bermudas. Jefferson Pereira. Pô, como é que está, meu amigo? Sempre antenado na moda, sempre bem vestido no verão. Está vendo umas Bermudas que são tendências, né, Jeff? A tendência para esse Carnaval, meu amigo Voltaire, é isso aqui. É a Bermudinha do Neymar. É, desenho animado, estampa. Do pica-pau. Tom e Jerry. Tom e Jerry. Então, meu amigo, essa é a tendência do Carnaval. De fato, tem todos os modelos. Mostra aqui, Luciano. Todos os modelos, todas as cores. É a Bermuda do Carnaval. Vem para o chalé da moda aqui na frente do posto Free Oil, na CIS Brasil, R$485,00. E o preço é imbatível. 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 E aqui também você pode adquirir camisetas do Grêmio. Tem também, claro, camisetas do Internacional. Afinal, a Dupla Grenal está estreando na Libertadores. Tudo mais em conta. Tudo você encontra aqui nesta loja. Voltaire, eu vou aproveitar camisetas. Porque a variedade de camisetas e de bermudas é muito grande. Filma aqui, Lulu. Olha o nível das camisetas, as cores, as estampas. Mas estampas diferentes. Porque às vezes a gente chega numa loja, Voltaire, que tem 10 estampas iguais. Que daí tu sai na rua, parece aquela história do par de vaso. Então aqui não. Aqui também as bermudas de praia, ó. Estão na moda. Só cores bacanas, um tecido bacana. Também tenho certeza que vai fazer um grande sucesso. Com certeza faria um grande sucesso. E para as meninas que estão gostando desta reportagem, Jefferson. Quero destacar os shorts, viu, meu amigo. Carnaval combina com short. Não tem outra. Estão aqui os shorts realmente imbatíveis. Muito bacanas. Vários modelos de jeans com todos os tamanhos. Para você ir acompanhando. Vários modelos de jeans com todos os tamanhos. 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 Legenda por Sônia Ruberti